Fala galera ligada no Superluta, as Laerte vieram na área, dessa vez pra falar sobre o próximo passo, o futuro de Davidson Figueiredo que aplicou uma surra, atropelou Joseph Benavitz no UFC Ilha da Luta 2, que aconteceu em Abu Dhabi no último sábado e se tornou o campeão peso mosca do UFC. Mas antes daquele recadinho de sempre, se inscreva aqui no canal, ative o sino, deixa o like neste vídeo, é bastante importante pra continuar produzindo conteúdos exclusivos pra vocês. Lembrem-se, todas as semanas entrevistas exclusivas aqui, eu vou soltar hoje uma com Alex Cowboy fiquem de olho, ele que enfrenta Peter Sobota no próximo sábado. Outros nomes como Wanderlei Silva, Thiago Marreta, Johnny Walker, Vicente Luke, Guilherme Durinho, Glover Teixeira, Mackenzie Derny, Amanda Rivas muitos nomes grandes já passaram por aqui e outros ainda estão por vir, então fique de olho, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. Siga também a página do Super Lutas no Instagram, arroba Super Lutas, o link é o primeiro aqui na descrição, lá eu vou abastecer diariamente com conteúdos exclusivos, notícias, enquetes, informações, tudo o que acontece de mais importante eu vou colocando lá no Instagram. Já se passaram horas e horas e eu ainda estou impressionado com a performance de Davidson Figueiredo no último sábado. A gente precisa frisar aqui, Joseph Benavides é um legítimo integrante da elite, ele é o número 2 do mundo e a luta não foi sequer competitiva. Davidson fez parecer ser um combate entre um amador e um profissional o domínio foi muito grande, foram 3 knockdowns e 4 tentativas de finalização em pouco mais de 4 minutos é certamente uma das disputas de cinturão mais discrepantes, uma das maiores surras valendo o título que a gente já viu na história do UFC. A primeira luta inclusive já tinha sido um domínio muito grande do Davidson mas nada parecido com agora. A primeira ele nocauteou de maneira brutal no segundo round e nessa ele fez o que prometeu. Aqui no canal do Super Lutas inclusive ele deu uma declaração falando que queria ser o primeiro homem a finalizar o Joseph Benavides, dito e feito. O próprio Dana White em entrevista coletiva pós-evento se rendeu ao talento do brasileiro disse que ele é pura violência e o definiu, é claro, não tinha como ser diferente como o melhor peso mosca do mundo. E sim, acho que isso é inegável pra todo mundo Davidson é o melhor peso mosca até 57kg do planeta. A pergunta que fica, a grande dúvida é quem é o próximo? Quem que poderia destronar o Davidson do primeiro lugar? Sinceramente, se você me fizesse a pergunta hoje, eu diria que é muito difícil pensar que alguém nessa faixa de peso possa tirar o paraense do topo. É possível que a gente esteja iniciando uma nova era na categoria porque se a gente der uma olhada no top 5 com Brandon Moreno, Alex Pérez, Jussie Formiga, Askar Askarov e Alexandre Pantoja, dificilmente um desses nomes fariam frente ao Davidson hoje. Talvez não fosse com a facilidade que ele tirou o Benavides porque inclui toda a questão psicológica, o jogo de repente casava pra ele mas mesmo assim eu vejo o paraense muito favorito contra qualquer um desses nomes. E já tentando escalar alguém na próxima rodada, se tivesse que pinçar um desses nomes eu colocaria o Askar Askarov que ganhou do Alexandre Pantoja no mesmo card. O Askarov está invicto, são 11 vitórias e 1 empate, 2-1 no UFC, é russo, tem um jogo bastante complicado, a gente viu contra o brasileiro como ele é duro, como ele é resistente e dentre esses nomes acredito eu que seria o que mais ofereceria riscos ao Davidson. Mas tem um porém bem grande, uma segunda opção bastante interessante, se um certo ex-campeão duplo resolver dar as caras, é a luta se fazer. Sim, eu estou falando de Henry Serrudo, ex-detentor do cinturão do peso mosca e do peso galo. A gente sabe que o Serrudo anunciou aposentadoria recentemente, mas também sabemos que dificilmente o CCC está realmente aposentado, que ele não vai voltar a lutar, ele é muito novo, a gente sabe que é passageiro. Inclusive nas redes sociais ele está sempre ali dando uma provocada, dando uma apimentada nas relações. E como sabemos que no peso galo o campeão peterian deve fazer sua primeira defesa de cinta contra o Aljamain Sterling, o próprio Dana White admitiu isso, é possível que a gente veja o Serrudo voltando para disputar o posto da sua primeira cinta que ele conquistou no UFC, que foi a do peso mosca. Tem um empecilho do peso, o Serrudo desde que subiu para o peso galo ele ganhou massa, ficou mais forte, certamente seria um pouco mais complicado para ele voltar a bater 57kg. Demoraria um tempo, teria que se readaptar, mas é uma opção bastante viável. Se você me perguntar se eu acho que essa é realmente a luta que vai acontecer na sequência, que a próxima luta do Davidson Figueiredo vai ser contra o Serrudo, infelizmente eu diria que não, mas é sim uma luta que está no radar, que pode muito bem acontecer num futuro próximo. Portanto, a razão escolhe Davidson Figueiredo versus Askar Askarov na sequência, mas a emoção e um pouquinho de desejo ali no fundo de assistir essa luta coloca Davidson Figueiredo versus Henry Serrudo como uma segunda opção. Outros casamentos rapidinhos aqui, no common event, Jack Hammerson não teve dificuldade alguma para finalizar Kelvin Gaston em pouco mais de um minuto, se manteve no top 5 e agora se aproxima de uma disputa de cinturão. Para o azar do sueco, Jared Kanonier, que o nocauteou ano passado, também está na espera e deve enfrentar o vencedor de Darren Till versus Robert Whittaker, que acontece no próximo sábado. Portanto, Hammerson teria que fazer mais duas ou três lutas. Então, por que não pegar o vencedor de Yael Romero e Uriah Hall? Quem também brilhou na noite foi Ariane Lipsky, que finalizou Luan Andrade com uma chave de joelho reta. ganhou, inclusive, o bônus de performance 50 mil extra, nada mal. Ariane agora está com duas vitórias e duas derrotas no UFC, começa a embalar. Ela que chegou com um certo hype na organização, ex-campeã do KSW, apelidada de rainha da violência, poderia trombar de frente agora com Antonina Chevichem, outra garota adepta da luta em pé, também 2x2 no UFC e as duas precisam provar quem está mais pronta para mergulhar no ranking do peso mosca. E para fechar, mais um desses jovens talentos do peso leve, que a gente precisa decorar o nome e ficar bastante de olho, prestar atenção. Eu estou falando de Armand Saruquian, de apenas 23 anos e que passou de maneira tranquila, tranquila pelo duro Davi Ramos e agora emplacou sua segunda vitória no UFC. O menino é muito novo, treina na América Top Team, é um wrestler de alto nível, sabe se virar em pé. Vamos ficar de olho nesse garoto, certamente é possível que ele esteja já brigando com o pessoal ranqueado, próximo do Top 15, num futuro próximo. E para testarmos o nível dele, que tal um cara que já esteve no ranking, que também chegou muito novo no UFC, foi jogado aos Leões e não conseguiu suportar a pressão. Tem que dar uns passos atrás, eu estou falando de Alexander Hernandes. Acredito que um casamento entre os dois seria bastante interessante, entre dois jovens talentos famintos por voltar, no caso do Alexander, para o Top 15 e no caso do Armênio, integrar de fato a elite do peso leve. E para vocês, qual o futuro, quais os próximos passos dos principais vencedores do UFC Ilha da Luta 2 que aconteceu neste último sábado? Quem deveria enfrentar Davidson Figueiredo, Jack Hamilton, Ariane Lipsky? Coloquem aqui nos comentários as sugestões de vocês e vamos bater um papo, vamos brincar de matchmaker. Então é isso, mais uma vez se inscreva no canal do Super Lutas, ative o sino, fique por dentro das nossas notificações, deixa o like neste vídeo também ajuda bastante, entrevistas exclusivas todas as semanas. Fique de olho aqui no nosso conteúdo, eu espero vocês, conto com a audiência de vocês, até a próxima, valeu!